Bom, olá! Essa é a segunda aula de Matemática para os alunos do primeiro ano do ensino médio. O tema é sequência e ele tá lá no caderno, né, de São Paulo Faz Escola, eu coloquei lá pra vocês fazer o download no grupo, quem recebeu vai usando o físico mesmo, quem não recebeu aí vai fazendo no caderno, depois a gente vai vendo como é que a gente faz a entrega, né, tudo, sei lá, tira a foto, de repente manda das atividades e tal, mas o importante é fazer, né? Então, só retomar um pouquinho da aula anterior, então o que é a sequência? A sequência é tudo que eu observo, tenho sempre um valor, uma situação subsequente e pra observar a sequência eu tenho que observar qual é o padrão, qual é a regularidade, né? Então, na apostila vai começar com alguns exercícios mais simples, depois a gente vai ter alguns exercícios mais complexos, né? Então, eu coloquei já a página aí, né? A página de sequências vai da página 6 à página 10 do caderno São Paulo Faz Escola, tá? Então, o primeiro exercício, eu acho que vocês não vão ter muita dificuldade de fazer, né? Se for o caso, vai colocando aí, vai divulgando no grupo, mas só pra observar, né? Como eu falei, aquelas partes de empresa que tem a parte de observação de lógica, né? Então, tá lá, observe a sequência de palavras a seguir e a partir da análise do seu padrão, a cidade é a alternativa que melhor se encaixa no lugar, aí ele colocou dos três pontos de interrogação. Então, tem lá as palavras, fé, paz, amor, união, árvore e sininho. Qual das alternativas que tá ali embaixo que se refere a esse conjunto de padrão? Então, ele deu alguns termos, né? Pra seguir o valor da matemática mesmo, né? A simbologia da matemática, ele deu aqueles termos. Repare que a sequência tá dentro do parênteses, esse é um padrão de sequência mesmo. E aí, você precisa completar o que é o final. Qual daquelas alternativas que se encaixa melhor com os termos que deu ali? Isso é bem fácil, né? Eu acho que vocês vão ter dificuldade. A segunda atividade também tá na página 6, aí essa daqui a gente vai ter que estudar um pouquinho, né? Ele colocou algumas emoticons, né? Algumas carinhas aí e a gente precisa observar qual delas que tá faltando na A, né? E na B, na B eu vou fazer aqui na lousa porque precisa observar o padrão da sequência, tá? Então, assim, a gente percebe o quê? Que tem um padrão na disposição dessas carinhas aí, né? Desculpa chamar carinhas, mas é o que eu tô observando aí. E aí tem a primeira, a segunda e a terceira. Depois começa a repetir, tá vendo? Então, a quarta posição é a mesma que a primeira, né? E aí você vai... E a terceira é a mesma que a última, que são seis termos que tem aí na sequência. Então, precisa achar qual é o desenho que tá no meio. Eu, na minha apostila, eu fiz o desenho, né? E aí, o que a gente vai ter que colocar ali que ele falou pra colocar o desenho, tá? Mas se não quiser colocar o desenho, pode fazer igual eu fiz aqui, que vai ajudar pra fazer o exercício aqui na lousa. Quando a gente for fazer aqui, esse eu vou ter que fazer pra mostrar pra vocês como é que faz a B. Tá lá, a primeira é o N igual a 1. Lembrando, né, que é a simbologia lá da sequência que a gente viu na aula passada, esse N se refere a qualquer posição do termo, tá? Então, por enquanto, a gente vai usar o N. Então, N igual a 1 pra primeira figura, N igual a 2 pra segunda figura, e N igual a 3 pra terceira figura, certo? Então, nós vamos usar esse padrão pra colocar. Mas se vocês não quiserem fazer o desenho, vocês podem preencher no A só com o número. Se é a figura número 1, número 2 ou número 3, tá? Que vai completar essa sequência. Agora, a B eu vou fazer aqui na lousa, só um minutinho pra eu ajeitar aqui. Bom, eu coloquei aqui já os valores, né, pra gente poder identificar como que nós vamos fazer pra preencher a sequência, pra observar o padrão. O que a gente percebeu? Que a repetição daquelas carinhas, do emoticons lá, ele repete de 3 em 3, o padrão é de 3 em 3. Tem até algumas perguntas, acho que a C, né? A C é como que você pode observar o padrão, né? Então, é um padrão que repete de 3 em 3. E a F também, como que você chegou a esse caso, né? O caso, como que você chegou pra poder responder os exercícios anteriores, né? Então, presta atenção no que eu vou fazer aqui. Então, eu coloquei só o número, N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, que eu assumi muito esse negócio de desenho, tá? Então, eu já coloquei os valores. Como que nós vamos fazer pra observar qual é o padrão? Porque, por exemplo, a D, eu coloquei aqui, né? Só pra gente colocar, saber os valores aqui. A D, ele pede pra você preencher a 38ª figura. Então, a ideia é que você não fique fazendo várias e várias vezes o desenho. É que você consiga observar o padrão, captar essa ideia do padrão e tentar fazer. Então, como é que nós vamos fazer? Como a sequência repete de 3 em 3, então, a gente vai observar qual é o resto dessa divisão. Por quê? Quando eu divido um número por 3, o resto da divisão, ele tem que ser sempre menor do que 3. Eu acho que vocês vão lembrar dessa aula, porque nós fizemos uma atividade daquelas perguntas da ADC. A gente fez algo parecido com isso. Mas, se não lembrar, tem problema. Lembra agora. E é um dos temas que vai cair na prova lá da AP. Eu acho que alguns já estão pegando, né? Alguns colocaram no grupo que já estão pegando. Depois a gente vai ver como nós vamos fazer, tá? Então, assim, o que eu vou fazer? O N igual a 1. Então, eu vou pegar o primeiro valor e vou dividir... A posição é 1, né? E vou dividir por 3. Por que eu estou dividindo por 3? Porque o padrão da sequência repete 3 em 3. Então, 1 dividido pra 3, certo? Então, só pra lembrar aqui, vou ter que fazer 3 vezes quanto? Que dá 1 ou chegar próximo. No caso aqui, seria 3 vezes 0, né? 3 vezes 0 costuma dar 0. Então, aqui sobra 1 de resto. Tudo bem? Então, o primeiro. Peguei 3 dividido por 1. Então, sobra 1 para o resto lá. O segundo, vou fazer a mesma coisa. Que é a segunda posição. Então, vou pegar o 2 e vou dividir por 3, certo? A mesma situação, né? Vou pensar aqui 3 vezes quanto? Que dá 2 ou chega próximo. O mais próximo aqui é 0, né? 3 vezes 0 dá 0. Para 2 falta 2. Então, a primeira, quando eu dividi, o resto aqui foi 1. Na segunda, a segunda figura, o resto 2, tá? Aí tem agora a terceira e última. Porque o padrão é de 3 em 3. Se eu for fazer isso com a quarta, com a quinta, vai repetir esse padrão. Então, aqui eu tenho que dividir 3 dividido por 3, certo? Tenho 3 reais para 3 pessoas. Quando cada um fica, 1 para cada, né? Então, 3 vezes 1 dá 3. Aqui o resto vai ser 0, tá? Então, se eu fosse fazer com o 4, com o 5, ia repetir sempre esse padrão. Então, ia começar de novo com o 1, depois com o 2, depois com o 0, né? Então, independente do número que eu pegar aqui, o valor da divisão pode ser qualquer 1, mas o resto, o valor que eu segurei aqui, o quanto que sobra, perdão, que eu circulei, o quanto que sobra, ele vai sempre ser menor do que 3. Não tem como, a não ser que você tenha feito algum cálculo errado matemático, tá? Eu vou fazer o primeiro, eu vou contar aqui, aí vocês fazem a divisão, mas aí só pode, se for igual a 1, o resto vai ser igual à primeira figura, que é uma carinha mais feliz, né? Se for o 2, vai ser um meio sorriso ali, e se for o 3, né? Com o resto 0 sobrando aqui, vai ser a carinha triste, né? Então, a gente vai olhar pelo final. Então, como é que nós vamos fazer? A B, ele quer saber, se você for continuar fazendo esse padrão de sequência, qual que vai ser a figura 10. Então, a figura 10, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que pegar o 10 e dividir por 3. Aí, eu vou colocar 3 vezes quanto, que dá 10, e vou observar o resto. Se for a primeira, vai ser igual à figura 1, sobrar 1, né? A figura 1, sobrar 2, a figura 2, e se sobrar 0, a figura 3, tá? Na D, eu já coloquei aqui para ficar mais fácil, né? Então, a C é só para observar o padrão lá, então vocês já expliquei um pouquinho, né? E aí, agora a D. A D é a mesma coisa, tem que saber a posição. Então, você vai pegar 38 e vai dividir por 3. Lembrando por que eu estou dividindo por 3, porque é o padrão de repetição da sequência de 3 em 3, né? Aí, aqui pode dar qualquer número, o resto, a não ser que eu vou cálcular, tá? O resto vai ser sempre 1, 2 ou 0, tá? E o último valor vai ser o 120, também dividir por 3, certo? Aí, faz lá os cálculos. Pode usar a calculadora, caso queira fazer, né? Mas o ideal tem que observar o número, tem que sobrar alguma coisa aqui, ou não, né? Depende do caso, mas tem que observar o quanto que sobra. Na calculadora, às vezes, não vai dar a dica de como fazer, mas eu creio que vocês do primeiro ano têm que saber dividir o número por 3, hein? Pelo amor de Deus, não vai fazer eu passar vergonha, hein? Vou dar a sequência na próxima parte aqui, vou projetar no slide, tá? E aí E aí E aí